O MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA Abrimos essa loja no primeiro momento porque o nosso associado aqui, de Flores da Cunha, se queixava que não tinha como comprar produto da Nova Aliança. Afinal, hoje, todas as marcas que tem aqui são de todos os associados. Então, eles tinham que ir até Caxias para comprar. Espero que os de Flores não comecem, amanhã depois eu venho, né? Eu tenho que abrir outra lá. Mas, nós esperávamos começar aqui com uma indústria, começamos com o comércio. Então, nós estamos aí nos próximos dias, com certeza, recebendo a nossa licença de instalação para começar as obras aqui em Flores da Cunha. Estamos trabalhando já fortemente com os nossos produtores aqui, com assistência técnica. Temos aqui alguns agrônomos, né? Eu vejo aí o Paulo, o Léo, enfim, o Rodrigão, que é quem cuida dessa equipe. E a nossa preocupação muito grande com a produção. Nós, como cooperativa, temos de ter essa preocupação porque, afinal de contas, aquele ente que é o dono do negócio, mas também é o fornecedor, ele tem que ter uma atenção todo especial. Então, a preocupação com que o nosso agricultor consiga produzir uma matéria-prima com custo menor, com menos agrotóxicos, basta que a gente coloque quatro, cinco agrônomos, como da fronteira, trabalhando para isso. E hoje é um dia de festa, um dia de celebrar aqui essa loja para o público aqui de Flores da Cunha. Eu me sinto muito feliz por estar aqui. Hoje conheci um parente aí, não parece, né? Diz que tinha muitos alemólios para cá, acabei conhecendo um hoje. Hoje à tarde estivemos aqui com a presidente do centro empresarial, Dona Eroni, fomos bem recebidos. Enfim, estamos nos sentindo em casa. E esse ambiente aqui é para que vocês venham aqui e se sentem em casa.